Olá galera ligado no canal, beleza? Tranquilo? Paulo mais uma vez com vocês. Galera trazendo um vídeo aí de informações aí pra vocês, novidade aí surgindo aí no Brasil afora aí galera. A nota de 200 reais galera, tá surgindo aí, tá em pauta aí no governo, estão decidindo ver se vão lançar mesmo essa nota, famosa nota aí de 200 reais galera, será muito da hora, tem uma nota aí de maior valor né, será maior do Brasil no caso né, a nota maior de maior valor do Brasil. Só que é o seguinte galera, ainda estão decidindo qual será a figura, a famosa figura que vai estar carimbada nessa nota galera. E eu trouxe aí pra vocês, tá um meme, tá uma doideira, todo mundo colocando várias coisas, várias questões aí, quem poderia ser, qual animal poderia ser que tivesse implantado nessa nota. E eu trouxe aí pra vocês galera, deixando nos comentários aí, o nosso grande mestre aí do Jiu Jitsu galera, poderia estar participando aí dessa, ser uma dessas figuras né galera, que fosse estampada na nota de 200 reais. Se você curte e gosta e queria que o mestre, o grande mestre Helio galera, tivesse aí na nota de 200 reais pra representar aí o nosso setor do Jiu Jitsu galera, deixa de escrito aqui no comentário, se sim ou se não, se seria da hora, ou então outra questão dentro do Jiu Jitsu que você acha que ficaria legal na nota de 200 reais galera. Deixe seu comentário e esse vídeo foi mais um vídeo informativo aí pra vocês do Monster BJJ galera, trazendo informações aí do Brasil e tamo junto galera. Um grande abraço, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e tamo junto galera. Os! E aí